Bateu aquela fome durante a semana no almoço ou no final de semana? Corra aqui para o Frigideira Restaurante Espetinho. Gente, olha só, de segunda a sexta-feira por apenas R$ 14,99 o almoço, incluindo já o churrasco. De sábado e domingo por apenas R$ 16,99 também com churrasco. Então corra pra cá, gente, olha, são várias opções de saladas e pratos quentes aí no buffet, tá certo? Agora, à noite, de quarta a sábado, você vai encontrar aqui o rodízio de espetinho. Você vai comer muito à vontade, pagando muito pouco. Agora, se você não come muita carne, você pode também pedir no alacarte por apenas R$ 4,90 ou espetinho, tá certo? Agora, toda quinta-feira, gente, é uma noite especial. Quinta-feira aqui no Frigideira é o seguinte, gente, é a noite do parmegiana. Então você tem que vir pra cá por apenas R$ 39,90. O casal você vai comer à vontade e, além do mais, gente, ainda vai ter aí massas e quitutes incluso, tá certo? Lembrando que é apenas R$ 39,90 o rodízio aí de parmegiana e vários tipos de parmegiana, tá certo? Estamos aqui na rua José Salvador, número 20, no São Domingos, esquina com a Rafael Vita, em Americana. Restaurante Frigideira e Espetinhos esperando por você. Venha se deliciar, venha!